Liga pro meu celular, 98 982 10 23 79 Leve esse show até sua cidade, é Nalboçal, é a sensação da paixão Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto respirar Quero dizer que é tão grande essa minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande essa minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Liga, liga pro meu celular Liga, 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 liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga, 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 liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Liga, liga, liga pro meu celular, até por favor Liga, liga pro meu celular, até por favor Liga pro meu celular, até por favor Liga pro meu celular, até por favor Quero dizer que é tão grande essa minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande essa minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Amanhe-se o dia com vontade de tomar Eu vou sair pra rua, vou até no bregabá Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Carçom, desce cerveja, a conta eu vou pagar Chama a mulherada, fecha esse bar Meu dinheiro já tá pouco, meu cartão está valendo Daqui a pouco eu faço um saco, daqui não saio devendo Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Amanhe-se o dia com vontade de tomar Eu vou sair pra rua, vou até no bregabá Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Carçom, desce cerveja, a conta eu vou pagar Chama a mulherada, fecha esse bar Meu dinheiro já tá pouco, meu cartão está valendo Daqui a pouco eu faço um saco, daqui não saio devendo Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Porque toda vez que te vejo Me dá um desejo de te abraçar Bate a saudade no peito Relembra os momentos que não vão voltar Eu que te cubro de beijo Mato seu desejo Te faço sorrir Eu quis na noite de frio Daqui sem meu braço Te faço dormir Sempre só Sempre só Será meu destino De viver sozinho Assim sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino De viver sozinho Assim sempre só Porque toda vez que te vejo Me dá um desejo De te abraçar Bate a saudade no peito Relembra os momentos Que não vão voltar Eu que te cubro de beijo Mato seu desejo Te faço sorrir Eu quis na noite de frio Daqui sem meu braço Te faço dormir Sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino De viver sozinho Assim sempre só Sempre só Sempre só Sempre só Será meu destino Será meu destino De viver sozinho Assim sempre só Sempre só Se você quer ir embora Se você quer ir embora Eu fiz tudo pra impedir A nossa separação Mas hoje eu descobri E entre nós Tentar me esquecer Se você quer ir embora 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 Mas hoje eu descobri, que entre nós tinha uma nova paixão E no jogo do amor, alguém tem que perder Nesse caso eu te perdi, você fica por aí, eu vou tentar te esquecer E no jogo do amor, alguém tem que perder Nesse caso eu te perdi, você fica por aí, eu vou tentar te esquecer E no jogo do amor Dizem que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se já tem outro em meu lugar Volte meu benzinho, volte por favor, eu estou a lhe esperar Dizem que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se já tem outro em meu lugar Volte meu benzinho, volte por favor, eu estou a lhe esperar Dizem que você me ama, mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama, toda noite em minha cama Toda noite em minha cama, eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se já tem outro em meu lugar Volte meu benzinho, volte por favor, eu estou a lhe esperar Tchau, tchau, tchau É dia e noite, é noite e dia, eu na correria por essa mulher Eu mando mensagem, ela não responde, acho que não me quer Eu fico trancado, sofrendo calado, mas quero dizer Meu bem, eu te amo, e sem você não sei viver Pense bem, para pra pensar Se você me ama, amor, então vem pra casa Pense bem, para pra pensar Se você me ama, amor, então vem pra casa É dia e noite, é noite e dia, eu na correria por essa mulher Eu mando mensagem, eu mando mensagem, ela não responde, acho que não me quer Eu fico trancado, eu fico trancado, sofrendo calado, mas quero dizer Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo, e sem você não sei viver Pense bem, para pra pensar Se você me ama, amor, então vem pra casa Pense bem, para pra pensar Se você me ama, amor, então vem pra casa Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Na rua Na rua você passa por mim Bonita, arrumada, cheirosa Com um vestido de renda, parece até uma rosa Eu te faço um aceno, você nem me olha Ainda Ainda chamo seu nome Te amo com todo carinho Mas você não me dá bola Quer me ver sempre sozinho Mas na vida real Em troca, te dou carinho Desculpa minha ousadia Mas você é top demais Você é top demais E eu te quero mais Você é a menina moda Quem me satisfaz Você é top demais E eu te quero mais Você é a menina moda Quem me satisfaz Na rua você passa por mim Bonita, arrumada, cheirosa Com um vestido de renda, parece até uma rosa Eu te faço um aceno Você nem me olha Ainda chamo seu nome Chamo com todo carinho Mas você não me dá bola Quer me ver sempre sozinho Mas na vida real Mas na vida real É troca, te dou carinho Desculpa minha ousadia Mas você é top demais Você é top demais Você é top demais Eu te quero mais Você é a menina moda Quem me satisfaz Você é top demais Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Você é a menina moda Quem me satisfaz Eu te quero mais Caso um amigo, por favor me sirva logo Quero um traçado, tudo de mim é solidão Nessa noite aconteça o que aconteça Na minha dor eu preciso da vazão Fui desprezado pelo amor da minha vida Estou perdido, seja lá o que Deus quiser Pago no peito, o coração espedaçado Tudo por causa de uma ingrata mulher Quem eu amo não me ama Que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora Quem eu amo não me ama Que será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora Caso um amigo, por favor me sirva logo Quero um traçado, tudo de mim é solidão Nessa noite aconteça o que aconteça Na minha dor eu preciso da vazão Fui desprezado pelo amor da minha vida Estou perdido, seja lá o que Deus quiser Estou perdido, seja lá o que Deus quiser Pago no peito, o coração espedaçado Tudo por causa de uma ingrata mulher Quem eu amo não me ama Quem eu amo não me ama Quem será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora Quem eu amo não me ama Quem eu amo não me ama Quem será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora Quem eu amo não me ama Quem eu amo não me ama Quem será de mim agora? Ela teve a coragem de me trocar por outro E depois ir embora E depois ir embora Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza E você me deixou Não tem jeito que ter jeito Pra você viver comigo De hoje em diante Nós vamos ser Um simples amigo Não tem jeito que ter jeito Pra você viver comigo De hoje em diante Nós vamos ser Nós vamos ser Um simples amigo Nós vamos ser Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza, e você me deixou Quando você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza, e você me deixou Não tem jeito que dê jeito, pra você viver comigo E hoje em diante, nós vamos ser bons, simples amigos Não tem jeito que dê jeito, pra você viver comigo E hoje em diante, nós vamos ser bons, simples amigos Ei, nós vamos gastar dinheiro Eu posso gastar meu dinheiro, eu faço piseiro, aqui neste mar E hoje eu tô muito invocado, minha vontade é só de beber Caçom, coloque cerveja, aqui nessa mesa, eu pago a despesa Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, pra esquecer a raiva que ela me fez Se eu cair, me deixe no chão, vou tirar do coração, a malvada solidão E na ressaca, eu arrumo outra, para curar essa paixão Eu posso gastar meu dinheiro, eu faço piseiro, aqui neste bar E hoje eu tô muito invocado, minha vontade é só de beber Caçom, coloque cerveja, aqui nessa mesa, eu pago a despesa Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, pra esquecer a raiva que ela me fez Se eu cair, me deixe no chão, vou tirar do coração, a malvada solidão E na ressaca, eu arrumo outra, para curar essa paixão E aí E aí E aí E aí Essa é uma história que me aconteceu Havendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada, hoje eu sofri demais Agora tudo mudou, é ela que anda atrás Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Essa é uma história que me aconteceu Havendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela não sinto mais nada, hoje eu sofri demais Agora tudo mudou, é ela que anda atrás Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Meu bem, sonhei que nós estava numa ilha Se amando numa praia Se amando numa praia tão vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem, e quando acordei foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não tava para me amar Me amar Me amar Meu bem, e quando acordei foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Olhei pro lado a cama tão vazia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou te procurar Quero te encontrar Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Vou te procurar Vou te procurar Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Alguer Meu bem Sonhei que nós estava Mal Meu bem, sonhei que nós estava num ruma ilha Se amando numa praia tão vazia Depois se amava na beira do mar &bote Meu bem, e quando acordei foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não tava para me amar, me amar Meu bem, sonhei que nós estávamos numa ilha Se amando numa praia tão vazia Depois se amava na beira do mar, do mar Meu bem, quando acordei foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar, me amar Vou te procurar, quero te encontrar Para este sono meu bem, realizar Vou te procurar, quero te encontrar Para este sono meu bem, realizar